Música Quando madeira atingiu a cota de quase 18 metros, a população do distrito de São Carlos correu contra o tempo para tentar salvar móveis e eletrodomésticos. Música Para os moradores que nunca viram o rio subir tão rápido, era uma questão de tempo o desastroso encontro do madeira com o lago do Cunhão. A água ainda estava na porta do comerciante Manuel Viana e ele já falava em fevereiro da dor de ter que tirar o filho da própria casa. Meu filho tem um filhozinho com 4 anos também que chorava porque queria voltar para a casa dele. Não é fácil não, a gente ia abandonar o que é da gente para sair para ir para outro canto. É muito difícil. Dois meses depois, Manuel voltou para ver o que sobrou da casa e do comércio em São Carlos. Viu que de proprietário de 4 imóveis e um estabelecimento comercial, passou a condição de um homem sem teto. Mas é difícil, viu? Ver meu patrimônio desse jeito. Coisa que eu construí com o maior carinho. Vamos fazer o que, né? A elva da natureza, junto com a usina. O que a gente espera é que construa-se outras casas para nós lá. Do outro lado do rio lá, no areal, não sei onde quer que vai ser. Então, eu vou esperar. Estou com uma casinha alugada, uma cidade. E é isso que vai acontecer. Vou esperar até ver o final. O segundo maior distrito ribeirinho de Porto Velho se transformou em um imenso banco de areia. A escola do município, que por poucas semanas serviu de abrigo, está parcialmente destruída. Carteiras e armários estão cobertos de lama e dificilmente serão reutilizados. Um bebedouro como esse era fácil de ser removido. Ar-condicionado, central de ar, tudo ficaram para trás. Está atolando aqui. Olha, situação aqui, gente. Completa destruição. O ginásio de esportes do distrito também está coberto de lama. Aqui ficou abrigada parte das 350 famílias que resistiram à enchente em São Carlos. Eles dormem em tábuas montadas em andaimes, misturados com objetos que conseguiram salvar das águas. Aqui mesmo em São Carlos, muitas famílias resistiram à enchente, como é o caso do meu pai, do meu tio, de muitos amigos meus que resistiram à enchente todinha aqui no distrito. Fizeram as marombas, os andames que falam, e permaneceram à enchente todinha. E nós, prefeitura, defesa civil, ficamos dando assistência social para essas famílias. 52 famílias que saíram de São Carlos já se uniram às 350 que ficaram aqui. Mesmo com a orientação da defesa civil, para que ninguém retorne, os moradores estão limpando e ocupando as casas que deixaram para trás. O motivo para colocar a própria saúde em risco? A falta de assistência em Porto Velho. A gente não vai ficar em Porto Velho morando debaixo de casa de lona e pelas casas dos outros sendo humilhado. Tudo que a gente faz em Porto Velho, nós que estamos aqui, os que somos alagados, tudo que nós vamos fazer é sendo humilhado. Se nós vamos pegar uma cesta base, é a maior humilhação do mundo que nós temos. Tudo que nós vamos fazer. E nós somos cristãos, nós somos gente também, igualmente todo mundo. Agora, por que é que eles humilham tanto nós, que estamos numa situação dessa, perdendo tudo e eles humilham tanta gente assim? Mas não pode fazer isso, porque nós somos cristãos. Nós somos filhos de Deus também. Mas nós vamos vencer porque nós temos um Deus justo. O Deus que nós temos é Deus mesmo. É Jesus. Nós vamos vencer. Agora, essas pessoas que têm dinheiro, esses vereadores, quando eles chegam aqui em São Carlos, eles vêm aqui na casa da gente, da mão. Por quê? Porque é nosso voto para subir. Agora, quando nós precisamos deles, eles não fazem nada por nós, nada disso. Nada eles fazem por nós. Então, a gente também é humano, né? Isso é que eu tenho que dizer também. E quando a senhora saiu daqui, foi para Porto Velho? Fui para Porto Velho. Ficou em abrigo lá em Porto Velho? Não, fiquei na casa de uma cunhada minha que... São Jesus. E para pegar uma cesta básica, uma burocracia muito grande? Ficou assim, quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá a bordo, quando nós fomos daqui, que cheguemos lá, que a gente, a assistência social estava lá, ela pegou todo o meu endereço, todo o telefone, disse que ia dar assistência para nós, ia levar água. Nunca ela levou. Quando eles saíram daqui, eles disseram assim, ó, vocês levem só a minha roupinha do corpo, levem só roupa e documento. Que lá nós temos tudo para vocês, tudo. Ela nunca apareceu, é um cristão da casa da saco. para me dar uma gota de água, nem uma gota de água. Lá nós comprava água lá, na casa da minha cunhada, só que a empregada é o filho dela lá. Só não passemos fome mesmo, porque Jesus tem misericórdia. E agora limparam a casa? É. E estão retornando? É, essa casa aqui é da minha filha, a minha lá para baixo, nós já limpamos a casa. Essa daqui é da minha filha, aquela dali é do meu irmão. E estamos limpando devagarzinho para nós voltarmos. E vocês vão ficar aqui dentro? Vamos ficar, se Deus quiser, em nome de Jesus. A falta de assistência às famílias desabrigadas de terra caída obriga um gasto excessivo de combustível para barcos. Essas mulheres buscam água e alimento em São Carlos e reclamam da burocracia exigida na entrega de cestas básicas e água mineral. Durante essa alagação eu recebi duas. Eu mandei um documento para ela só daí, eles não entregaram para ela porque eu ia comer com ele. Aí disseram que só ia ganhar quem não era aposentado e quem fosse aposentado, tivesse emprego e receber esse segundo, eu recebi. O cenário nas comunidades de prosperidade e bom será também é de completa destruição e abandono. Essa família está em cima de uma balsa coberta de palha há dois meses. E até agora, nunca viu ninguém da Defesa Civil passar por aqui. Durante o período todo dia, acho que nós recebemos umas pães, cinco, quatro, cinco, seis, tabas, que eu faço o tempo todo. E a água, então, seis, seis... Seis garrafas. Dois pacotes. Dois pacotes. Dois garrafas, para passar 15 dias que não tem condições, né? 15 dias? Não tem condições aqui, né? E vocês têm que cozinhar. Para cozinhar e fazer comida, não tem condições. Cozinhar, tomar e ir para tomar banho. Para tomar banho, a gente está usando água do rio. Água do rio, né? Porque aqui não tem rio. Não está tendo água praticamente nem para beber. Imagina se a gente fosse usar para tomar banho, né? Aos poucos, os moradores do Baixo e Médio Madeira retornam para casa. Não desconhecem os riscos de doença, sabem da contaminação das águas do Madeira, mas encaram um ambiente insalubre e hostil porque não encontraram a assistência prometida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto